Estamos de volta direto do Boa Vista Junina 2011 e agora nós vamos conferir a apresentação da Gonzagão Caipira A torcida da Gonzagão está animada Eles trazem um tema muito especial esse ano A Gonzagão vai falar sobre trabalho infantil Tema sério no Boa Vista Junina Bem diferente aí esse início Voltando a ser criança O trabalho infantil é um problema social que assola o nosso país A infância perdida pode deixar marcas para toda a vida Mas não para a quadrilha Gonzagão Caipira Que mostrará ao público melhor Ou melhor, o público do melhor arraial da Amazônia Que nunca é tarde para recomeçar e voltar a ser criança Nos canaviais da vida, minha infância perdida É o tema defendido pela Gonzagão Que acrescentou este ano a palavra Caipira em seu nome Com 36 pares e o casal de noivos Ana Maria Costa e Renato Silva A quadrilha é presidida por Moisés Araújo Filho E tem como animador Rodrigo de Melo Pinto Nos canaviais da vida, minha infância perdida Esse é o tema que o grupo cultural Gonzagão Caipira Vem lhe mostrar neste ano de 2011 Que conta a realidade do Boia Fria Que nos canaviais debaixo de chuva e sol Respirando a fulígia da climada Vai incendiar este trabalho Com sonhos, emoções e muita alegria Na longa caminhada, mais um dia de jornada Onde a infância é mutilada Novamente, Dona Maria escuta os lamentos do pequeno Rodrigo Maravilhada todo dia Sobem na calosinha Sorros e feijão E um pedaço de rapadura De novo, não posso brincar Nunca pude estudar A vida é difícil Mas tenho que enfrentar A mãe sofre com o lamento do filho E tenta consolá-lo Mas ainda assim Vão para a usina Para a jornada de trabalho terminada E ao anoitecer No seu aconchego, Dona Maria fala Crianças, vão se afiar Que eu vou para a cozinha preparar o jantar Triste e cansado com sua condição de vida Rodrigo faz um pedido a seu santo de devoção E dorme sem jantar Meu São João Eu quero cantar e dançar Que saiba até um dia Poder estudar Desse cansaço me livrar Nos canaviais mais um fogo vai brotar É nesta realidade do trabalho escravo Que a quadrilha Dona Bonta e Pila Pretende erradicar Pois o ECA tem 21 anos Mas garante o direito a todas as crianças Que não caem escravo A partir de agora É isso que vamos mostrar Embarque você também Nesse sonho de vida Vamos brincar, Gonzagão Bebino! Essa abertura da Gonzagão foi tocante Parabéns aí à quadrilha Por trazer um tema Dessa magnitude Para o Boa Vista Junina Minha história de criança É ver o mundo melhor É ter a esperança De nunca ficar só É ver sua alegria A expressão de um olhar Não seja a pandemia Quero sempre acreditar É preciso que não seja o amor É preciso que não seja o amor É preciso que não seja o amor O sonho tá cheio de lágrimas, Maria Soledad. Ai, emocionada, lembrei do povo nordestino, guerreiro, mulher. Rosinha é minha amiga, rainha dessa quadrilha. Tá linda! Linda, linda, linda. A Gonzagão Caipira, de parabéns. Olha, tô sem palavras. Quase chorar, Maria, vai borrar minha maquiagem. Nossa, quase choro, tô toda arrepiada também. Arrasou. Ai, linda demais. Olha isso, é só o segundo dia, mulher. Ai, dá orgulho de ver que a gente faz um arraial maravilhoso. Não dá não, mulher. É, e esse arraial só é possível graças ao envolvimento de todos. De todos os quadrilheiros, de toda a comunidade boavistense, da prefeitura principalmente. Que riqueza dessa quadrilha, ela é só do grupo de acesso. Eu sei várias coisas. O vestido das meninas representa, sabe o quê? Os fogos, da hora de quando a usina, quando vão queimar, os milhos, é o fogo a representatividade. E na roupa dos brincantes, dos homens, mulher, tem um lado que tem brinquedo, tem o sonho da criança, e do outro lado tem o trabalho escravo, a escravidão da pessoa que trabalha, mulher. Descobri tudo isso. Maria, tu é bem informada. É os bastidores, saber tudo isso. E o detalhe também, mulher, desse figurino aqui, é que atrás também tem todo um balãozinho de São João para representar São João. Arrasou, Maria Soledad! Maria Soledad também é cultura? É tão bonito ver isso. A concorrência aqui é muito pacífica, eles torcem pelos outros, é incrível isso. Mulher, uma outra informação. Na saia de cada brincante das meninas tem mais de 92 folhos babados, aqueles babadinhos, tem mais de 92 babadinhos grudados de cima a baixo, 92. Aqui pra fazer você feliz, e a vida toda como a gente sempre quis. Eita pessoal, sempre terão um abraço pra todos vocês. Minha, minha torcida, cadê a minha torcida? É a torcida da conta do Caipira. É bonito pessoal, mas tá voltando uma coisa. É o casório. Mulher, outra informação. O vestido da noiva representa a lua. A lua que no Nordeste é tão bonita, a esperança ao mesmo tempo. É a lua. Lindo vestido. Lindo vestido, cheio de brilho, mulher. Ana Maria é o nome dela. Seu pai, tu tá chegando agora, seu pai. Não é doido, né? Mas o casário da conferência, rapaz, rapaz. Dona Ana Maria da Carmela, a senhora aceita Renato das Chumelas. A senhora aceita Ana Maria da Marmelada, comandar o índio misturoso. A senhora aceita. Então vamos festejar. Eita coisa boa. Minha filha, você acabou de casar a sua madrinha, comadre Lulia. E o seu padrinho, comadre Lulia. Você deu esse espaço maravilhoso. E eu convidei hoje à noite, a quadrilha, com o Zanon Caipira. O Zanon Caipira, meu bichinho, com tudo pra ir pra nós. Essa, pessoal. A verdade não vai começar agora. Olha que coisa linda, ó. Que interessura, meu pai. Sabe nem, meu rei? Minha rainha. Minha rainha, tu tá vendo? É a quadrilha com a Couta Aipira, pessoal. E o Zanon Caipira, meu bichinho. Pessoal, vamos cumprimentar esse público maravilhoso lá. Agora quero também você. Essa é a com o Zanon Caipira. Trouxe um tema sério pro Boa Vista Junina. Olha lá. Emocionou e agora está contagiando o público. Senhoras e jurados, eu com muito amor. Dica aí, eu acredito a vocês. A quadrilha com o Zanon Caipira. Eita, Deusinho, que te muda, viu? Olha que pessoa, tá bonita. E o quê? Tá bonito isso aqui, ó. E a mulherada. E a macharada. E a macharada. Tá bonito, pessoal. O Boa é procurador de infância, bora. Ela já fez isso. Agora eu quero ver. História do Zanon. Seu dedo chora, seu dedo chora. Vamos picar esse tipo de... Coreografia perfeita. Pois é, mulher. E eles ensaiaram quase todos os dias agora. Fiquei sabendo também. São sete meses de ensaio que eles, dia todo. E no fim de semana ensaiavam também. De parabéns, Zagão, Zagão. Lutada pela banda, passa a vinha de novo dia. Infância perdida. Olha lá para as minhas mãos. E entre os meus dedos não via brinquedos. Só o quê, Zagão? São recordações da minha ser perdida nos canábeais da vida. Hoje o quê? Hoje é a voz, Zagão. Minha rainha, essa é pra ti. É o que eu sempre te disse. Ei, pague, velha retada. Que toda criança... Que toda criança... Librem, escutem. Brincar e estudar. Vamos brincar com os adultos da impreira! Tá bonito, pessoal! Vamos ao Brasil! Viva em alguém! Linda, linda, Gonzagão Caipira. Colorindo, embelezando o tablado do Boa Vista Junina. Que que é? Nossa, como o Pagão. Era meu sonho de que eu fosse pobre, que não conhecia a Constituição. Que me dava direitos nobres, mas não garantia na minha saúde. Lembro de quem? Sofrendo! Pois não queria ver seu filho crescer como um boia frio. Nos canábeais da vida, a sua infância perder. Como seria, Gonzagão? Como seria bom não ver mais isso acontecer? Que todo o trabalho escravo seja eliminado. Então, Brasil, que todo o trabalho escravo seja eliminado. Linda mensagem. Mais uma vez, quero dar os parabéns à equipe da Gonzagão, a quem idealizou esse tema, belíssimo tema, sendo executado fantasticamente por todos os quadrilheiros da Gonzagão aqui no nosso Arraial. Agora sou mais não, dançam por fora. Eita, que coisa bonita! Agora que vai começar! Um abraço para a família da região, meu amigo Zanildo! Lembro de quem, Gonzagão! Nós vamos fazer uma pequena pausa. Vamos para o intervalo, mas já voltamos com o seu Boa Vista Junina. Fique ligado, na TV é ativa, a TV que revela Roraima. Estamos de volta! Direto do Boa Vista Junina. E quem está se apresentando, neste momento, é a Gonzagão Caipira. Trouxe um tema muito sério ao Boa Vista Junina. Nos canaviais da vida, minha infância perdida. A quadrilha trata do trabalho infantil. Lá no bairro Cidade Satélite, pessoal! Lá no bairro Cidade Satélite, pessoal! Pessoal, vamos botar a lenha na fogueira, agora! É agora! Meu rei! Vamos botar a lenha na fogueira, Gonzagão! Vamos botar a lenha na fogueira, deixa a fogueira pegar! Vamos botar! Vem aqui! Cheire de um lado! É o derrote, ó! É o derrote da Gonzagão! Primeiro passo tradicional! No coração, porque ele começou a fugir Oh, comadinha, vai lá Vai lá, vai cá E você ganhou o que? Ganhou, Cotagão O meu beijo No coração de você Então o que? Mostra como é que é, Matarato Matarato, o pessoal da arquivancada do Bil O chiquinho do Bil, ó A jurada está me assustando também não Mostra de novo Agora o blog está julidando o Bil Mostra como é que é Noidinho Tu te arreda, hein Eu sou de 21 Tu gostou da tua festança Tá bonitinho Ah, tá bom É o pai da retada Eu tô doido de tu também, viu Bora brincar de roda, pessoal Hoje a noite é uma quinta Pessoal Bora dançar uns rote, bora Bora mostrar que a gente também sabe dançar uns rote Comadinha, pra se arrumar Comadinha, pra se arrumar Já tem o São Conteiro Pra cantar pra nós no céu Ô, São Conteiro Acabou com a roda Um abraço pro teu coração, Chiquinho Isso aqui tem teu dedo, que é o rei Hoje eu me lembro do ruído, da cancela Do cheirinho, da panela, do ferreiro, da usina Uma safona, uma safona, boa viola E eu ali contando história do vício Comberê, velho, Gui, Gonzagrão Comberê, velho, Gui, Gonzagrão Comberê, velho, Gui, Gonzagrão Fazer amor no meio do camarão Ô, minha filha Felicidade, carreguei Minha filha, amigo, viu Minha esperança se perdeu na carregue Como nós vamos dizer o quê? Como é que eu vou dizer o meu ponto Eu queria mandar um abraço A toda aquela pessoa que acompanha a Gonzaga Comberê, velho, Gui, Gonzagrão E a rainha, olha nós dois aqui No meio da cruz Que abençoa tudo esse arraial O arraial do Boa Vista Juninho Explode! Quero mandar um beijo pra Catarina Vitória Ela que é filha do Bigu Tem nove meses Bevezinha linda Um beijinho pra ela Felicidade e cadê Porque o dia não tem E esperança se perdeu na rapida Como é que eu vou dizer o meu computador Se a bomba e beijo E não tem cheiro de choro Da alegria, da saudade, do amor E o quê? Um beijo! Mais ar, mais ar, mais ar Mais ar, mais ar Eu tô rindo! 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 Lembra que ela tá casada agora! Agora eu quero ouvir! Que coisa bonita! Senhoras e senhores, você disse que é uma história de amor, casamento da minha filha, né? Ela criou essa letra aí, ó, o marido dela E o que foi que eu fiz? Eu passei pra fazer a Bonzagão E disseram que ia prender ela E hoje ia cantar Bora ver! Bora ver! Agora eu quero ver com vocês, viu, Bonzagão? Tu vai cantar, minha filha? Vai mesmo? É mesmo? E como é que começa? Me perdi no seu olhar Quando o que, Bonzagão? Tudo me fez apaixonar Quando eu te encontrei Quando o que? Me perdi no seu olhar Tudo me fez apaixonar Quando, Bonzagão? Quando eu te encontrei Daqui a pouco teremos aqui no Boa Vista Junina A Forrozão Caipira E fechando a noite A Chamego da Rossa Amanhã nós teremos A Macedão A Sucesso Caipira A Rastão Caipira E a Amor Caipira Um beijo a todos os integrantes Destas quadrilhas A Chamego da Rossa A Osso de São Correio A Dorte inteira E fechando o João São Pedro São Portanto Trae-se amor A abençoar Pessoa! Isso aqui tá bonito! A Rossa é São Correio A Rossa é o Grande Turma A Cura é o Grande Turma E fechando o João São Pedro São Portanto Trae-se amor Para o Galado A Bosa Simona A Rossa é o São Correio Que eu quero comer São Correio Pastãs com leite Eita coisa, burro Senhoras e senhores, olha o foguerone Agora isso vai dançar, foi bem bonito E o carrossel encantado Com você ao meu lado eu quero muito mais paixão E chegamos a onde? Chegamos no forró Simbora, mulherada e majorada Que coisa bonita Isso aqui vai virar um verdadeiro parque de diversão Agora bem bonito É aquele som aprontando Mulherada e majorada na rede Minha vizinha, no truque Minha vizinha, no truque Tá bonita isso daqui, pessoal Olha o nosso moito e boniteza Eita, majorada e majorada Mulherada e majorada Simbora Tá bonito E a grande roda Simbora Ô minha filha E quem está se apresentando aí é a Monsagão Caipira Nós temos que mandar beijos com todo carinho aos nossos patrocinadores Beijos pra todos lá das faculdades catedral Pro Alcione da Ford Salomão Pro Rodrigo da AME Assistência Médica Especializada Você encontra lá na AME Também um beijão pro seu Edson Silva Da Edson Silva Soluções Imobiliárias Obrigada E o carinho Da Gonzagão Beijos E mais beijos Pra Dona Isabel E Ticau E pro seu Nelson Lá em casa Só comemos arroz e Ticau A Dona Isabel Eu faço arroz e Ticau E fica bem soltinho Beijos pro seu Balmizinho E pra Dona Célia Lá do Mister Quilo Pro senador Mozarildo Cavalcante Pra Rai e pra Arlete Lá da Nanda Tecidos Pro Randos Da R Industrial Lá onde a gente compra tudo Pra piscina Beijos pro Edelmonda Favorita Pro Parima Da Parima Distribuidora Pro Roberto Bonfim Da Farmavita Pro Teodoro Da Unilar Materiais de Construção Também pro seu João Valente Da Refrigeração JR Pra Cátia Silene Da Real Equipamentos Um beijão Pra senadora Ângela Portela Pra Sandra Da Requinte Langerie Beijo pro seu Dói Lá da Comaco Materiais de Construção Beijos pro Vereador Dunga Pro Deputado Leonilson Sampaio E pra Anacélia Da Anas As Peirinhas Agora eu vou descer Bora descer Maria Soledad Bora Estou descendo Agora eu vou acompanhar tudo lá de baixo Eu agora vou pra pertinho da Gonzagão Música Música Agora eu tô aqui embaixo Um beijo Mauro Grume Um beijo Oi Gostei Verdade Eu sei muito essa Ai 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 Oi 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 rainha linda Oi Belíssimo nosso São João Oi nosso Arraial Muito lindo Muito lindo mesmo Você está nos representando muito bem Gente Obrigada Olha o Mauro Grume Vai virar pra gente Vamos mais pra cá Sonhando com o dia melhor Aê Maria Soledad Mulher Tu viu como a TV Ativa está chique Mulher Mulher a gente até grua hoje Miga não é uma grua qualquer não É uma super grua Super super Outra mega grua Eu quero dizer ao rei E a rainha Que esse investimento Que a TV Ativa fez Foi por vocês Viu Pelos quadrilheiros Muito obrigado Está aqui hoje A prova disso Que a quadrilha Como as pessoas falam Uma quadrilha do clube de arrastão Está dando um show Um show aqui Todo público De pé Aplaudindo A Gonzagão Caipira Parabéns Estão de parabéns Qual é a tua quadrilha rei É a quadrilha arrastão Caipira Amanhã segunda-feira Vamos estar dançando aqui Nesta barba Vou torcer por vocês também Qual é a sua quadrilha arrastão Amor Caipira Eu vou torcer por vocês também Obrigada Olha meu coração é grande Eu torço por todas as quadrilhas Afinal de contas Os quadrilheiros que se apresentam aqui São todos vencedores E o povo de Boa Vista É o maior vencedor de todos Porque ganha de presente Esse belíssimo espetáculo Verdade Maria Soledad Oi mulher Tá terminando né Essa quadrilha E tá tendo Daqui a pouquinho a próxima Olha aí Belíssima apresentação Já acabou Quero mais Acabou Que arrasou Minha gente Muito bonita Beijo pra minha amiga Rosê E pra minha amiga Eduardo Tô toda arrepiada Essa quadrilha É uma quadrilha que você vê Que é de um bairro Humilde com cidade Mas arrasou Com garra, energia E com criatividade Beijo pra todos Lá do bairro Cidade Satélite Beijo pra todos Da Gonzagão Lindo, lindo Espetáculo Parabéns pelo tema Escolhido Parabéns por tudo Aí a todos Da Gonzagão E eu vou fazer Uma pausa Lá vem a grua Lá vem o Mauro Gruber A gente vai pro intervalo comercial agora Ou vai conversando aqui Fofocando A gente vai ter que ir pro intervalo A gente tem que faturar Amiga A gente vai Ai, vamos faturar Daquela música Daquele apresentador Como é, vai? Ai, peraí Olê, lê Espere um pouquinho Vamos faturar Adoro, Sra. Maria Soledad Já, já a gente volta Fique ligado na TV ativa A TV que revela Roraio Rodrigo Acorde e beija A